Dois meses após liberar o uso de máscaras totalmente, a Prefeitura de Gurupi publicou um novo decreto retomando a obrigatoriedade em ambientes hospitalares e recomendando o uso em locais fechados. O texto foi publicado no Diário Oficial e começou a valer ontem. A medida também passou a recomendar o uso de máscara nos demais ambientes fechados da cidade. A justificativa para medidas, segundo a publicação, é a necessidade de planejar e executar ações preventivas e de conscientização da população para controle da Covid-19. O texto ainda recomendou que os moradores procurem uma unidade hospitalar assim que apresentarem sintomas gripais. Conforme os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, a cidade registrou 132 casos da doença nas últimas duas semanas. Desde o início da pandemia, mais de 20 mil pessoas contraíram o vírus na cidade e 286 morreram por causa da doença.